Olá pessoal, hoje é a Eduarda, essa menina linda, minha filha, a Perereca, né? Aí onde foi a Grécia, um prazer, muita gente subiu nesse código, mas onde iniciou as Olimpíadas? Minha filhinha, minha periquita, minha Perereca, hoje ela voa de volta pra Rússia. Tô gravando porque vai ser difícil fazer isso, né? Não lembrar desse sorriso dela, simplesmente ela. Bom, minha filha nasceu, uma menina forte, a gente quase perdeu ela, então por isso ela veio muito forte. Depois tiveram mais alguns problemas, mas tudo isso é pra ela realizar o sonho dela, ser médico. E ela tá no quarto ano, então já passou da metade. Já passou. Bom, filha, o que eu posso falar é que você é como os pássaros, né? Os pássaros normalmente viajam para o sul. E você tá viajando para o norte, para o extremo norte, para a Rússia, para um lugar distante. Mas eu fico feliz porque você vai com o seu namorado, você vai com as suas amigas, com os seus amigos. E você tá indo para o mesmo lugar que um dia eu mandei o Vinícius. E o Vinícius hoje já é um médico, tá formado. Agora falta você, gata, minha princesa. Sorriso lindo. Tive a honra de passar o dia dos pais com você. O meu aniversário. Então Deus me abençoou. E eu quero que você vá, porque você precisa voar. Você precisa ser feliz. Você veio. Não para mim, nem para sua mãe. Você veio para o mundo. Mais que isso, né? Você veio para o universo. Então, você é uma pessoa tocada por Deus e merece de tudo. Então, vai. Conquista. Desbrava. Domina. Determina. Esse por inteligência artificial, como seriam meus netos, né? Que ela fez. Não vou apagar nunca essas fotos. Mas, voltando. Vai ser feliz. Você é tudo de bom. É uma mulher que conhece países. Que fala línguas. Que me enche de orgulho. E hoje é um dia difícil. Poucos dias na minha vida, eu quis não trabalhar. Hoje é um deles. Mas eu estou indo. Eu estou indo trabalhar em suminagem. Porque você e seu irmão, me deram os dias mais lindos da minha vida. Os dias mais felizes que eu já tive. Então, quero que você vá. Te mandei um texto hoje. E fiz nele uma promessa. Hoje eu pedi para Nossa Senhora Aparecida. E Nossa Senhora de Fátima. Que protegessem você. Na sua jornada. Afinal. A gente tem uma guerra acontecendo lá, né? Mas elas já me falaram. Que vão te proteger. E com isso. Eu vou cumprir a promessa. E vou levar você. Nos dois santuários. O mais breve possível. Bom, filha. Menina linda. Saiba que eu te amo. Sua mãe te ama. E a gente quer o melhor para você. Dizem que depois da primeira vez é mais fácil. Mentira. É igual.